Desafio do like de hoje é você deixar like nesse vídeo e comentar que dia é o meu aniversário. Hum, que dia será que é o meu aniversário? Será que você sabe? Quero só ver quem sabe que dia é o meu aniversário. Comenta aí, vamos pro vídeo de hoje que vai ser muito legal, viu? Fala seus lindos, tudo bem com vocês? Começando mais um vídeo aqui no canal. Hoje é o meu aniversário e a gente tá fazendo um especial de aniversário. Sete horas da manhã a gente comemorou lá em Brookhaven e agora, meio dia, a gente vai entrar em Blocks Fruit. Já estou aqui na minha conta, ó, eu tô adicionando todo mundo, eu aceito todo mundo, ó. Se você quiser me adicionar lá, o user é carlosdaslives, vou adicionar todo mundo. Cadê? Aceita, 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 aceita. Já aceitei todo mundo que me adicionou, ó, vou entrar em Blocks Fruit, pronto, entrei. E qual vai ser a missão em Blocks Fruit? Eu quero ver quem vai me trazer a melhor fruta de presente de Blocks Fruit. Eu nem sei qual é a melhor fruta, eu não sei como funciona, mas pronto. Já entrei aqui, já vou aqui, ó, já vou entrar aqui, vou pegar uma missão aqui pra ficar até a galera entrar. Vem, chat, vem pro meu servo. Ó, já chegou alguém aqui, já chegou alguém aqui, faz a... Ó, vem cá, chat, vamos fazer uma fila aqui, ó. Vem todo mundo pra cá, vamos achar. Tem algum lugar legal pra gente ir, chat? Pra ficar todo mundo no mesmo lugar? Tem algum mapa bonito? Algum mapa colorido? Que dá pra gente fazer a festa lá? Salve! Carlos, vem, tem o barco. Vamos de barco, vamos de barco, vamos de barco, vamos de barco, vamos de barco. Espera chegar todo mundo, espera chegar mais gente. Agora tem fila? Encheu o servidor? Então faz o seguinte, chat, eu vou ficar um pouco nesse e depois eu vou pro próximo. Então bora, cadê o barco? Cadê o barco? Ah lá, ó o barcão dele! Meu Deus, olha esse barco! Que isso, é aquele ali? Caraca, o barco voa! Que isso, olha esse barco, chat! Tem um quarto aqui, que mais que tem nesse barco? Vamos ver. Dá pra subir aqui. Que isso, olha esse barco! Caraca, esse barco é muito legal, ele voa. Calma aí, todo mundo entrou? Todo mundo embarcou? Eu tenho a melhor fruta do jogo? Ele voa? Vamos ver. Ah, eu quase caí do barco! Eu vou aqui, eu vou aqui. Caraca, o barco voa, chat! Olha só, o barco voa! Que barco irado. Que isso, ficou gente da tripulação pra trás, chat? Acho que caiu gente no mar. Meu Deus, ele voa, chat! O barco tá voando. Bora, bora, aonde que a gente vai? É aqui que a gente vai? Não, aqui é onde a gente tava, não é? Aqui, tio Carlos, tô em nove na fila. Entra, chat, entra. Ó, reúne todo mundo aqui. Quem conseguiu entrar, vem pra ponte, chat. Ah, que isso? Eu fui embora. Onde que eu fui? Ah, tá, vou voltar lá pra ponte. Tô convidando todo mundo que eu tenho na minha lista de amizade pra vir pro servidor. Ah, não, isso aqui é pedido de aliança. Meu Deus, eu não sei... Meu Deus, eu sou burro. Eu tô número 52 na fila. Tio Carlos, eu tenho a fruta da mola. Mano, e esse barco louco ali? Chat, quantas pessoas podem por servidor? É muito pouco, né? Tinha que poder entrar mais gente por servidor. São só 12 pessoas por servidor? Em server privado dá pra pôr mais gente? O que que é isso aqui, ó? The Soul Spalmed. The Soul Has Spalmed. Máximo é 24. É o Arlong. Vamos lá, mata ele? A gente mata? No caso, vocês, quer dizer. Vamos lá, vamos lá. Ih, Akitsune! Vamos lá, vamos lá. Vamos lá, vamos lá. Vocês matam de presente de aniversário. Ó lá, eles vão matar. Eles vão matar o boss de presente de aniversário pra mim. Vamos lá, vamos lá. É esse ali? É esse bicho feio aqui? Ele vai matar. Ele vai matar. Ai, ele jogou o bicho longe. Vai, 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 mata ele. Deixa eu dar um soco, deixa eu dar um soco, deixa eu dar um soco, deixa eu dar um soco. Eu quero dar um soco nele. Conseguiu um item bom? Deu bom? Deu bom ele? Ah, tá ótimo, tá ótimo. Carlos, ele dropa essa espada aqui. Deixa eu ver, deixa eu ver. Caraca! Caraca, da hora essa daqui. Não, pera, pera, pera. Pera aí. Amanda, você me adicionou pra eu te seguir? Como que é o seu nome, Amanda, pra eu seguir você? Cadê? Eu não sei, eu sou burro. Calma aí, chat. Chat, quem me adicionou, aproveita e me segue. Assim que vocês veem que eu saí. Eu tô tentando achar a Amanda aqui pra seguir. Eu não sei seguir, eu sou meio chongo. Ué, chat, mas ô, Amanda, se eu te seguir, a galera que tá comigo não consegue... Que isso? O Shenlong! Que isso? Tem um Shenlong aqui. Eu quero subir nele, eu quero subir nele. Vem cá, Shenlong. Uh! Ah, não dá. Ah, caraca, tem um Shenlong aqui, cara. Chat, não, pera aí. Ah, entendi. Ó, chat, a gente vai fazer o seguinte. Fica de prontidão aí e a gente vai fazer isso. Vai cada um entrar, vai fazer a fila. Aí vai me dar aqui a fruta, a gente vai ver qual fruta é e depois entra o próximo. Faz a fila primeiro. Fica esperto, chat. Quando alguém me entregar uma fruta, você já tenta entrar de novo. Eu sei que já tem gente na fila. Cadê? Vamos ver a fruta que o Hipiandra vai me dar. Vamos ver se é boa. Eu não conheço muito de fruta, mas vamos ver. Cadê? 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 Vamos ver. Não tem não? Cadê frutinha? Não tem. Tem que girar ainda. Vai lá. Ai, que isso? Eu caí. Ai, eu tô me afogando. Aqui. Alguém colocou uma aqui no chão. Qual que é essa? Essa aqui é qual, chat? Essa é boa? Vamos armazenar. É a Ice. Vamos ver. Onde que eu vejo meu armazém? Aqui. Que isso? Ela é incomum. É boa? Shadow. Valeu. Valeu, Shadow. Ó, o Shadow já fez certinho. O Shadow entregou e já foi-se. Obrigado, Shadow. Tamo junto, seu lindo. Deixa eu ver a daqui do Zoro Calvo. Ai, que isso? Ele caiu. Aê, Zoro Calvo. Deixa eu ver essa. Qual que é essa aqui, chat? Ela é de música? A do Zoro Calvo é uma de música? Ó, o Hipiandra é a de fumaça. Vem pra cá, vem pra cá. Ah, não dá pra dropar essa de música? Por que não? Eu gostei dessa de música. Olha só. Ai, eu passei. Ai, peraí. Vem aqui, ó. Vem aqui na ponta de novo. Tudo bem, Isa. Gente, quem não tiver fruta, tudo bem. É só uma brincadeira que a gente tá fazendo. Relaxa. Meu Deus, a Isabela tá digitando e não tá aparecendo. Meu Deus, o meu jogo travou, chat. Muita gente. Obrigado, Isa. Um cara pegou minha fruta e armazenou. Ih, chat. Quem pegou? Vai lá, um por um, chat. Obrigado, Isa. Vai, um por vez. Tio, olha o meu. Vamos ver. Cadê? Vai, o Hipi-san. Vem, Hipi-san. Vem, Hipi-san. Deixa eu ver o Hipi-san. Bora ver. O Hipi-san é aquela de música? Cadê? Era aquela de música o Hipi-san tinha? Ih, eu acho que o Hipi-san já deu. Foi a dele que alguém pegou e passou por cima. Cara, é de música essa aqui. Olha que legal. Cara, que da hora essa aqui, velho. Que maneira. Eu quero pegar. Ah, eu quero ela. O que essa daqui faz, chat? Eu quero ela. Ah, eu quero ela. Me dá, me dá. Me dê, papai. Me dê. Me dê. Eu quero. Eu armazenei. Aí, quando armazena, não tem como dropar? Eu vou te entregar uma fruta. Ó, vem, Van. Que isso? Olha a do Van. Que irada. Meu Deus. Olha essa aqui, chat. Que irada. Pera aí. Vamos ver essa aqui. Essa aqui é rara. Essa aqui é legal, chat? Que isso? Muito da hora essa aqui. Meu nome é Lorenzo. Lorenzo, obrigado. Caraca, obrigado, Lorenzo. O Lorenzo entregou essa aqui, ó, chat. Fruta magma rara. Caraca, essa fruta é boa, né? Muito boa. Caraca, que da hora. Valeu. Lindão. Vamos ver. Quem vai ser o próximo? Vem aqui desse... Ô, Ripsan, vem desse lado aqui, ó. Essa ponte aí é muito pequena. Deixa eu ver essa daí. Olha essa, chat. Essa aqui é boa, não é não? Manda salve, por favorzinho. Salve, Ripsan. Cara, essa aqui é legal, hein, chat? Nossa, eu quero essa aqui. O Jorginho tá louco pra pegar, né, Jorginho? Você acha que eu não sei, Jorginho? Você tá louco pra pegar a fruta no chão? Ei, Jorginho, seu safado. Cadê? Quem mais tem? Caraca, olha essa aqui. Mano, olha essa, chat. Essa aqui é irada, hein? Essa aqui é irada, hein, chat? Olha só. Olha que louca essa aqui. Caraca, é a de gilo, velho. Ai. Ai, eu caí. Aí, vem, minhoca, bebê. Vamos ver a da minhoca. Caraca, olha essa fruta aqui, irada. Tio, meu Deus. Ela foi embora. Meu Deus, ela voltou. Fala, minhoca. Caraca, olha essa fruta, chat. Essa fruta é legal? Cadê? Bora. Ai, ela não vai me dar. Ela só tá me enganando. Ai. Ó o hippie. Meu Deus, chat. Caraca, olha quanta fruta irada. A do hippie é uma de fumaça. Ela levou. Tá, obrigado. Vai pro próximo. Ela não consegue dropar. Mas tá bom, tá bom. Já é simbólico. Obrigado, minhoca. Ó o Miguel. Caraca, é essa do Miguel. Deixa eu ver, Miguel. Caraca, olha essa aqui. Você vai me dar essa daí? Legal. Não dá pra dropar. Por que que não dá pra dropar? Tem alguma razão pra não dar? Fechou. O que que é isso? Tem um satando mal pulando ali. O que é isso, cara? E aí, ruivo? Vem ruivo. Só vê isso, ruivo. Vem ruivo. O que é isso, cara? Tem um capirotinho me olhando. Sai pra lá, zap. Ó o zap aqui. Ai. Ó o zap ali. Cadê? Vamos ver. Ó, essa aqui é legal, hein? É isso. Bora, bora. Cada um põe sua fruta na mão aí. Vamos ver a fruta da galera. Essa roxinha aqui eu sei que é boa, tá? Essa roxinha eu sei que é boa. Essa roxinha aqui eu sei que é legal. Vamos ver as outras frutas que tem aqui. Olha só. Ah, deixa. Não dá pra ver. Olha só. Essa roxinha é legal. Gostei dessa roxinha de asa aqui. Feliz aniversário. Obrigado, hippieandra. Vamos ver a outra aqui, ó. Essa aqui é de música. Essa aqui é legal também. Essa de música. Cadê a outra? Essa cinza aqui eu acho que é fumaça. Eu já comi uma dela. Cadê? Tem mais? Tem mais gente com fruta aqui pra mostrar? Caraca, essa aqui. Essa aqui não é a Kitsune, chat? Essa da Emanuele aqui não é a Kitsune? Qual que é aquela ali que ela tava? Cara, aquela ali é legal, hein? Aquela ali que ela mostrou é legal. É a estrondo? Caraca, é legal aquela ali, hein? Que isso? Chat! Opa, e essa aqui? Essa de fogo aqui também é legal, hein? Ó, essa aqui é maneira. Chat, vou pro próximo server. Vou achar um server com uma pessoa e vou. Pronto. Bora. Pronto. Ó, já chegou um. E aí, soldado? Fala pra mim. Tem alguma coisa aí pra nós? Solado BR. Caraca, essa foice é legal, hein? Do Solado BR. Cadê? Solado? Oi? Oi? Solado? Solado? Oi? Solado? Alguma coisa pra nós aí? Solado? Oi, sim, bora. Vem, vem. Vem o próximo. Quem chegar já pode ficar na minha frente. Isso, vai pra trás. Bora. Aí, pronto. Primeiro da fila pode vir. Pode vir, Nick. Vem, Nick. Vamos ver. Vamos ver o que o Nick tem pra nós. E aí, Nick. Eita, passou reto. Como você tá? Vamos ver o que o Nick tem pra gente, se ele tem. Ah, tem o cara mirando um míssil em mim aqui. Que isso, ô Transformer? Não consigo dropar, foi mal. Aí, Nick. Qual que é essa do Nick? Caraca, da hora essa do Nick, hein? Parabéns, Carlos. Obrigado, senhor. Obrigado, Nick. Nick, você é maravilhoso. Câmera Titanium Upgraded. Carlos, parabéns. Obrigado, câmera Titanium Upgraded. Cadê? Mostra uma fruta da hora aí. Mostra uma fruta legal. Vamos ver, vamos ver, vamos ver, vamos ver. Já foi. Oi, 044-01-910-1000. Como você está? Ih, ela tá pior que eu essa aqui. Sem fruta, sem nada. Tá pior que eu. Oi? Ó, essa aqui, essa aqui é de gelo. Essa é legal, hein, chat? Essa é legal. Cadê? Parabéns? Não vai me dar parabéns? Não quer me dar parabéns. Oi, Carlos. Oi? Vai me dar parabéns? Não vai? Obrigado. Vamos ver a Mastrema. Oi, Mastrema. Eu não tenho fruta. Tudo bem. Obrigado. E aí, Solado? Caraca, essa fruta do Solado é legal, hein? Olha essa fruta aqui, chat. Ele me deu! Eita! Eita! Que isso? É uma fruta lendária! Que isso, Solado? Que isso? É uma fruta lendária, chat? Essa fruta é boa, chat? Que isso, Solado? Muito obrigado, Solado. Cadê? Deixa eu mandar uma mensagem pra ele. Solado? Obrigado. Cara, eu tô muito afim de comer essa fruta pra testar ela. Obrigado, Solado. Carlos, tô na live e já dei likes. Obrigado, Mastrema. Caraca, chat. Ele deu uma fruta lendária. Eu tô louco pra provar ela pra ver o que ela faz. Aí eu vou ter que comer ela. Carlos, você tá tentando entrar, mas você sabe que eu não tô conseguindo. Tava muito cheio. Tudo bem. Cadê tu, Carlos? Tô aqui, tô aqui, tô aqui, tô aqui, tô aqui. Carlos, tô assistindo sua live na TV. Chet, eu acho que eu vou comer essa fruta. Eu vou comer essa fruta e vou ir testar ela. Eu vou comer essa fruta e vou ir testar ela. O que vocês acham? Eu como ela e vou testar ela? Ah, eu não vou me aguentar. Eu vou comer e vou ir testar. Vou comer. Eu comi. Nham, 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 nham. Eu comi ela. Vamos testar ela. Vou pegar a missão aqui e vou testar ela. Calma aí. Calma aí, eu vou testar ela. Eu quero testar ela. Vamos ver. Chega aí, Solado. Você que me deu ela. Que isso, Chet? Não, bata meus bichos. Deixa eu matar o bicho, Chet. Eu quero testar ela. Meu Deus. Olha ela, Chet. Vamos ver. Vamos ver. Vamos ver como ela funciona. Que isso, Chet? Ela é muito forte. Ela é muito forte, Chet. Olha isso. Olha o que ela faz. Ela quebrou até a... Ela quebrou até a árvore. Meu Deus. Ela é muito louca. Ela é muito da hora, essa fruta, Chet. Que isso? Olha lá, olha lá, olha lá. Que isso? Ela moveu até o bloco. Que isso? A minha fruta moveu até o bloco. Muito obrigado a todo mundo que me mandou feliz aniversário. Todo mundo que tá participando desse especial. Sete horas da manhã a gente foi em Brookhaven. Meio dia a gente jogou Blocks Fruit. Vocês viram aí as frutas que a galera veio lá pra me dar de presente. Bom, a palavra do vídeo de hoje vai ser... Fogo. Fogo. Não, fogo não. Fogo não. Qual vai ser a palavra do vídeo de hoje, Chet? Qual vai ser a palavra? Calvo. Calvo. A palavra do vídeo de hoje vai ser calvo. Se você assistiu esse vídeo até aqui, comenta uma frase com a palavra... Tio Carlos, você tá de boné porque você tá ficando calvo. Tio Carlos, você tá calvo? Meu Deus, Tio Carlos, você ficou calvo? Ah, sei lá o que calvo, fechou? Muito obrigado a todo mundo que participou até aqui. Cinco horas da tarde vai ter o vídeo mais especial desse especial de especial de aniversário, fechou? Se inscreve no canal, manda pra três amigos e é isso. Te espero aqui amanhã, te espero sete horas da noite, te espero cinco horas da tarde, te espero todo dia aqui no canal, o dia inteiro. Um beijo e tchau. Tchau. Tchau.